Faeldo em primeira, boa bola pro Alisson Clariô, bateu forte, gol, Alisson. Romarinho, protege do lado esquerdo, se movimenta o Douglas, Romarinho, adianta pro Douglas, calcanharo pro Romarinho, cruzamento, fechopado! Vem a bola por cima, na área, tira o Bruno Rodrigo, a sobra é do Vasco com o Willi, tenta passar, chutou, cruzado, gol! Gol! É do Vasco! Vem a bola pra Alexandre Bato, Bato, dribla o Felipe, o gol tá aberto, o Guerreiro tá pedindo e bateu direto! Gol! Aumento pra área, era pro Vinícius Araújo, chega de cabeça pra tirar o Cris, Ricardo Bular, do disputo de novo, Juninho, adiantou demais a bola, Lucas Silva vai pegar de longe! Gol! Golaço, golaço de Lucas Silva! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Tchau, tchau.